Eu sou a enfermeira Kathleen Rodrigues, também sou residente de Infectologia do Oswaldo Cruz. E em breve nós comentaremos um pouquinho mais sobre como é que funciona essa notificação. E eu deixo as palavras com minha colega de residência, a Maurício. Então, iremos trazer um pouco sobre notificação compulsória, né? Que é a comunicação oficial feita às autoridades sanitárias sobre a ocorrência de uma doença ou agravo à saúde. E diante dessa pandemia, como a Covid-19, a vigilância epidemiológica, ela necessita de informações atualizadas que possam subsidiar ações de controle desta doença. Sendo que as principais fontes destas informações são as notificações compulsórias de doenças e agravos. Que são feitos pelos profissionais de saúde. Então, a notificação compulsória, ela representa um importante precursor dos serviços de vigilância em saúde pública. Sendo utilizada como estratégia para melhorar o conhecimento do comportamento de doenças na comunidade. Então, a Covid-19, ela é uma emergência pública de importância internacional e nacional. E para a gente definir melhor os casos suspeitos, ela possui duas definições, podem ser distintas em crianças, adultos e idosos, no qual a notificação dos casos suspeitos ou confirmado de Covid, recomenda-se uma investigação detalhada do histórico do paciente para determinar o nível de risco e avaliar outras causas. Para isso, torna-se importante conhecer os principais conceitos que norteiam este processo estabelecido pelo Ministério da Saúde. Então, a definição 1, que é a síndrome gripal, ela consiste na situação em que o indivíduo apresenta um quadro respiratório agudo caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo que relatada acompanhada de tosse ou dor de garganta, ou coriza ou dificuldade respiratória. E em criança, considera-se também a obstrução nasal na ausência de outro diagnóstico específico. E em idosos, a febre, ela pode estar ausente, deve-se considerar também critérios específicos de agravamento, como síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência. E a definição 2, que é a síndrome respiratória aguda grave, o CIRAG, né? Ela consiste na síndrome gripal, que apresente dispneia, que é o desconforto respiratório, ou pressão persistente no tórax, ou saturação de oxigênio menor que 95% em ar ambiente, ou coloração azulada dos lábios ou rosto. E em criança, o batimento de asas de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência. Então, eu trago aqui algumas definições de casos suspeitos, segundo a nota técnica da SES, né? Da Secretaria de Vigilância em Saúde, que foi publicado agora no dia 31 de maio, no finalzinho desse mês que passou. Então, a definição de casos suspeitos são todas as síndromes respiratórias aguda grave. E eu trago aqui também uma classe, que esses profissionais e indivíduos apresentando síndrome gripal, eles tentam como definição de casos suspeitos. Quem são eles? Os profissionais de saúde, inclusive os das aldeias indígenas, profissional de segurança pública em atividade, contatos domiciliares de profissionais de saúde e de segurança pública em atividade, pessoas privadas de liberdade, profissionais e idosos das instituições de longa permanência para idosos e seus contatos, recém-nascidos, independente de apresentar citomas cuja mãe seja com caso suspeito ou confirmado da COVID. E as definições de casos confirmados são por dois critérios, que são por critério laboratorial e critério clínico epidemiológico. Então, o laboratorial é pela biologia molecular e imunológico. E o critério clínico epidemiológico é aquele caso suspeito da COVID-19, com história de contato próximo ou domiciliar, nos últimos sete dias antes do aparecimento dos citomas, com caso confirmado laboratorialmente para a COVID-19, e para a qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica. E a nota técnica da SES, da Secretaria de Vigilância em Saúde, ela também traz mais três definições de caso, que é o descartado, o inconclusivo e o recuperado. Então, a notificação de casos confirmados e suspeitos de COVID-19, ela é compulsória e deve ser realizada em até 24 horas, a partir da suspeita ou ocorrência. E quem deve notificar? Todos os profissionais, instituição de saúde, do setor público e privado, em todo o território nacional. E quando deve ser feita essa notificação? Ela deve ser feita dentro do prazo de 24 horas, a partir da suspeita inicial do caso ou óbito. Então, onde e como notificar? Nas unidades públicas, né? Atenção primária e pronto atendimento, e unidades privadas, que é clínica, consultores e etc. Caso de incidrome gripal, ela deve ser notificada por meio do sistema ESUS, VE, nas unidades de vigilância cetimela de incidrome gripal, ela deve ser notificada no sistema de informação da vigilância epidemiológica da gripe, o SIVEP gripe, e em todos os hospitais públicos ou privados. Caso de CIRAD hospitalizado, deve ser notificado no centro de informação de estratégia de vigilância em saúde em Pernambuco. Então, as notificações, elas devem ser realizadas via formulário do ESUS e SIVEP gripe, por meio do endereço eletrônico no qual está aqui ao lado dessa ferramenta. E quando for óbito? Então, na ocorrência de óbito, suspeito ou confirmado por COVID-19, o mesmo deve ser informado imediatamente ao SIEVIS PE. E só reforçando novamente, a notificação compulsória, ela é obrigatória a todos os profissionais de saúde. Então, vou repassar agora para a minha colega enfermeira, Kathleen, que vai trazer uns exemplos que acredito que vai ficar mais sólido após esses exemplos. Kathleen? Olá, pessoal. Então, vamos entender um pouco como é que funciona a prática de notificação. Está aparecendo a ficha, hein? A ficha de notificação logo? Sim, sim, tá. Tá sim, Kathleen. Tá. Então, quando o paciente, ele chega na unidade de saúde com os sintomas químicos característicos da síndrome respiratória aguda grave, como, por exemplo, febre, tosse e a saturação menor que 95%, esse paciente é notificado pelo profissional de saúde, utilizando essa ficha, que a gente já conhece, porém, essa ficha sofreu uma modificação esse ano com a adição do SARS-CoV-2 como uma síndrome respiratória aguda grave. Após a notificação nessa ficha, o profissional, ele passa os dados para o CIEBS-PE, conforme já foi comentado. Esses dados pessoais do paciente e sintomatológicos são descritos no site e, então, é feita a impressão da folha do CIEBS-PE, assim como uma cópia dessa ficha de notificação. Uma ficha de notificação fica no hospital e a outra é anexada junto com a cópia da impressão do CIEBS-PE para que seja coletada, por fim, a amostra por um swab nasal que vai ser enviado pelo LACEN. Caso a amostra dê positivo, a notificação já vai ser feita. Mas e aí? Nessa parte da ficha que nós conseguimos ver, como é que vai ficar? A gente vai enviar para o LACEN vazia? Isso mesmo. Então, ela vai ser enviada para o laboratório sem preenchimento e a alteração desses dados, ela é feita pelo próprio CIEBS-PE. Então, no caso positivo e no caso negativo, a investigação, ela vai continuar sendo feita para alguma síndrome gripal ou outro vírus causador de uma síndrome respiratória aguda grave, como a da influenza. E caso não seja nenhum desses, ele vai entrar num critério diagnóstico como um caso descartado. E nos hospitais de vigilância sentinela para gripe, aqueles que são voltados, que têm uma atenção maior para casos de gripe, eles possuem esse CIVEP-GRIPE, em que, além do CIEBS, eles também vão precisar notificar nesse sistema do CIVEP-GRIPE. Então, eu trouxe a definição de caso suspeito, onde é investigada geralmente a síndrome gripal. Então, por exemplo, se no caso um paciente chega com sintoma de febre e tosse, ele vai ser investigado para síndrome gripal, desde que ele esteja dentro dessa definição de caso suspeito. Até porque, imagina, se todos que chegassem no hospital com febre e com tosse fossem investigados e fosse feita a análise, a coleta, o detalhe é que, como diferente da síndrome respiratória aguda grave, como na síndrome, o paciente, ele precisa ser internado, a síndrome gripal, o paciente tem a coleta da amostra e ele aguarda o resultado em casa. Então, se o paciente chega na unidade com esses sintomas, com febre e com tosse, e ele é um policial, por exemplo, a unidade vai notificar no eSUSVE, que também é uma plataforma online. Após essa notificação, vai ter uma impressão da ficha de notificação online e vai ser coletado desse paciente através do suave nasal e encaminhado para o laboratório. Para buscar o quê? Algum vírus que seja positivo e compatível com a síndrome respiratória aguda grave. Então, a partir do momento que o resultado ele dá negativo, para qualquer vírus da síndrome, negativo para influência ou negativo para o COVID, esse caso ele é classificado como uma síndrome gripal e a notificação continua sendo essa no sistema. Caso ele dê positivo para algum vírus da síndrome respiratória aguda grave, esse andamento e essa atualização da investigação ela é feita pelo próprio sistema, pelo próprio CFPE também. Então, aqui eu trouxe um outro caso para a gente conseguir entender um pouquinho melhor. Esse paciente, XWZ, ele tem 55 anos, do sexo masculino, apresenta febre, tosse, falta de ar, corívoa e um amigo com COVID-19. Então, nesse caso, ele tem o sintoma que pode ser classificado como o CIRAG, que é a falta de ar. Mas, se mesmo ele não tivesse falta de ar e só tivesse a febre, a tosse, a coriza, pelo histórico de ter contato com um amigo que já teve a COVID-19, ele vai ser notificado para a síndrome respiratória aguda grave, vai ser informado no CFPE e, se ele estiver bem clinicamente, ele não vai ser internado, vai ser orientado o isolamento domiciliar até que o resultado desse exame saia. Caso dê positivo, vão ser feitas algumas orientações para o paciente e, no caso das unidades sentinelas para gripe, elas vão precisar notificar não só no CFPE, assim como nesse sistema, no CIVEP e gripe. E, por fim, e nos casos que o paciente apresenta sintomas característicos de síndrome respiratória aguda grave, porém, o preenchimento e aquele acompanhamento, ele não conseguiu ser feito a tempo. Nesse caso aqui, o paciente entrou na unidade de saúde, porém, 30 minutos após a admissão, ele evoluiu com uma parada e foi a óbito. Ele também é notificado para a CIRAG, é informado ao CFPE e essa coleta da amostra, ela é feita no hospital. O ideal é que essa coleta seja feita em até 6 horas, mas, dependendo do caso, pode se estender até as 12 horas. No caso de unidades sentinelas para gripe, elas vão notificar não só no CIEV, como no CIVEP e gripe também. Bom, pessoal, como bem as meninas falaram, tanto a Ketlin como a Maurícia, é de extrema necessidade os profissionais de saúde de essa sensibilização de notificar o caso suspeito e a gente poder realmente ter no final de tudo esse dado após uma confirmação. Então, hoje, a gente está trabalhando com os dados, dados esses que estão sendo divulgados em toda a mídia, de casos confirmados. Então, existem os casos suspeitos também, que alguns municípios acabam colocando nos seus boletins, casos suspeitos, investigados, e aí a gente vai verificar em que ponto a gente parte de ações. Então, é de extrema necessidade ter o dado, a informação epidemiológica, para poder gerar algum tipo de ação. Antes da gente começar a entrar, falar um pouco sobre realmente esses dados, acho que de extrema necessidade falar um pouquinho nessa diferença que se tem de termologias, de conceitos, que correlacionam-se ao processo epidêmico. Então, a gente vê que exigiu o conceito de surto, de epidemia, endemia e pandemia. Hoje, estamos passando pelo processo de pandemia, que consiste em que? Compreende o número de casos de doenças, acima do esperado, afetando vários países e continentes, que é isso que está acontecendo com o COVID-19. E o surto? Quando é que a gente consegue classificar surto? Então, ele aumenta repetidamente o número de casos, então, ele passa-se do número de casos esperados, que poderia estar acontecendo em determinado período de tempo, e a gente verifica que ele tem uma questão muito mais restrita, então, em relação a local e tempo. Já a epidemia, quando há o aumento desses números de casos, determinada doença, é muito acima do esperado e não delimitado apenas em uma região. E a endemia, quando ocorre um certo número de casos de doença, aí controladas em determinada região. Então, esse aumento, ele existe, daquela doença, mas aí há um controle. Então, hoje, vivemos e convivemos com diversas endemias, e passamos por várias epidemias. Só que a gente está vivenciando um contexto bem anormal, vamos dizer assim, atualmente, que é uma pandemia de grande escala, atingindo diversos continentes, atingindo o mundo inteiro. Então, que a gente precisa criar estratégias. Então, a gente tem órgãos de direcionamento, desse tipo de condutas, que vem da OMS, que vem do próprio Ministério da Saúde. Então, a gente segue algumas orientações. Então, quando foi falado da questão definição de caso, notificação de caso, essas definições, elas partem dos órgãos da saúde, seja do Ministério da Saúde, seja da Secretaria Estadual de Saúde, onde ela delimita quem ela vai notificar, quem ela vai caracterizar, né, enquanto caso. E aí que a gente vai identificar. Dentro desse processo, a gente identifica que precisa-se obedecer a alguns fatores. Então, para eu conseguir interpretar alguns dados epidemiológicos, eu preciso aí ter a definição de caso, saber quem é esse caso, saber como é que eu devo notificar, porque o dado é gerado através da notificação, como as meninas falaram, é alimentado um sistema de informação e saúde, então eu retiro o dado desses sistemas, né. Então, se eu não tenho essa notificação sendo realizada, que a gente chama da subnotificação, eu não tenho um caso, né. Então, a definição de caso, ela é considerada ser o quê? Ah, vou notificar só o suspeito. Hoje, no nosso sistema de saúde pública, a gente notifica tanto caso suspeito, existem doenças delimitadas, que a gente notifica caso suspeito, ou que a gente notifique casos confirmados. O que a gente vai considerar para o COVID, que os dados hoje consideram, são os casos já confirmados. Ou seja, o profissional de saúde, ele notifica o suspeito, né, como foi aí já descrito, e após o exame, ou após um vínculo clínico-apidemiológico, eu posso confirmar ou eu posso descartar aquele caso. E aí, vocês vejam também que a gente não está notificando o COVID, a gente está notificando a síndrome respiratória, né, aguda grave, que aí a gente vai estar direcionando se der positivo para o COVID, que é a doença específica. Então, a gente está copilando esses dados. Então, eu preciso levar em conta de como é que esses dados são coletados, como é que o sistema, ele está sendo trabalhado dentro dos territórios, né, seja em proteção básica, seja nos municípios. Então, muitas vezes, eu consigo até correlacionar logo no começo da pandemia mesmo, aqui no Brasil, quando começou a surgir, eu vi assim, né, de São Paulo à frente, e logo abaixo de São Paulo estava o Ceará. Então, todo mundo criticando, porque o Ceará tinha muitos casos, mas nada mais, ele tinha muitos casos, porque ele tinha uma vigilância epidemiológica muito sensível, né, ou seja, eles estavam conseguindo notificar os casos suspeitos e, consequentemente, eles estavam tendo a possibilidade de ideia da confirmação desses casos, que também é um outro fator que a gente também vai estar discutindo, né, então, depende desse processo de coleta e de notificação, como depende também do próprio uso dos sistemas de informações em saúde. Então, existe uma alimentação desses sistemas. Então, quem é que alimenta, como é a questão da rotina da alimentação desses sistemas, se o sistema desse, se ele dá o bug, né, ele para de funcionar. Então, consequentemente, naquele momento, eu não vou ter como extrair o dado, porque ele não vai me dar, não vou conseguir, né, enxergar essas informações. Então, tudo isso a gente precisa estar levando em conta, né, quando a gente for estar interpretando os dados. Eu gosto muito de correlacionar em relação a esse fato, né, dos sistemas de informações, ou até mesmo dos próprios testes, quando a gente tem um número, muitas vezes, que é divulgado, ah, o Brasil teve hoje, em 24 horas, vamos supor, isso aí eu estou falando assim, a nível, é só de imaginação mesmo, de a gente destacar. 2 mil casos, né, 2 mil óbitos. Então, esse número de 2 mil óbitos, realmente aconteceram nas 24 horas, né, e a gente vai ver que muitas vezes não, é porque os resultados dos exames, nas 24 horas, saiu o resultado positivo, dividir 2 mil, 2 mil óbitos. Então, a gente tem muito que fazer essas correlações, entendimento, porque o que é divulgado é o fato, né, de 2 mil óbitos confirmados, naquelas 24 horas, mas que muitas vezes a gente tem que entender o processo que está por trás, que eu preciso do resultado para poder confirmar, né, há um processo que pode ser o sistema, ele pode parar, então, ele vai ter um acúmulo de casos, de resultados, que não saiu naquele dia, mas no outro dia ele sai em dobro, né, porque o sistema não funcionou, então, a gente acaba passando aí por esses problemas, tá? E aí, eu trouxe, tá, alguns exemplos para a gente poder aqui estar tentando interpretar, tiverem alguma dúvida, certo, quando eu estiver falando, podem usar o chat, né, podem estarem perguntando, então, aqui a gente está à disposição para a gente poder estar esclarecendo da melhor forma. Então, aqui é um exemplo, né, que eu tenho um gráfico, esse gráfico, ele fala da questão do número diário de casos confirmados no Brasil. Então, eu tenho um número diário, então, todos os dias, eu tenho números de casos que estão sendo confirmados diariamente. Então, isso depende do quê? Dos resultados. Então, a gente vai ter, muitas vezes, uma forma, um resultado, talvez, tardio de casos, porque a gente tem que esperar o quê? As pessoas, os resultados desses exames saírem. Então, só depois que esses resultados saem que a gente vai ter essa confirmação desses casos. Então, a gente também tem que ter esse entendimento. Então, dizer que, ah, a gente está vivendo, né, um aumento aqui no dia 30, né, de maio, por exemplo. Então, esse aumento aqui, ele pode ser considerado um aumento, mas por conta desses resultados que saíram tardiamente, ou algum tipo de erro que acabou existindo, né, no processo de coleta, e essas informações eram saídas posteriores. Então, a gente tem que ter, claro, isso tudo depende de quê? Isso depende da agilidade do sistema de saúde pública, depende da própria acessibilidade dos profissionais de saúde, né, estarem notificando, estarem realizando a coleta, o resultado de forma rápida. Então, a gente consegue criar estratégias muito mais rápidas quando isso acaba funcionando de forma bem aí, bem positiva. Então, como eu falei aqui, a dependência dos resultados laboratoriais, né, e aí a gente pode ver que em alguns locais podem ter falta de teste. Então, isso tudo é de entidade disponibilização. Então, se o Ministério lá colocou que para eu definir caso confirmado, eu tenho critério laboratorial, então, eu dependo de um exame. Então, se eu tenho um teste, ok, se eu não tenho um teste, eu vou ter o caso, né, então a gente pode ter essas dificuldades aí sendo encontradas, tá bom? O outro gráfico que eu coloquei aqui, ele fala desse número acumulado de casos. Então, eu tenho ali um gráfico que mostra o número diário, então, todos os dias há um aumento ou há uma diminuição, né, dependendo do que eu esteja enxergando, todos os dias. Mas, aí eu já começo a verificar o quê? Uma curva onde eu tenho um acúmulo desses casos, né, diários. Então, eu tenho uma soma desses números que eu vou só colocar em uma curva onde ele mostra aí, né, essas possibilidades. Se vocês verem essa curva mais escura, azul, ela mostra a realidade. Essa curva aqui, esses pontilhados, né, azul mais claro, ele já mostra uma predição, né, então, esse gráfico aqui, ele mostra também uma predição, que é uma possível, né, caso não tivesse nenhum tipo de controle, onde é que esses dados, né, até onde esses casos eles poderiam estar chegando, né, se aí não tiver nenhum tipo de ação específica. A gente vai falar lá na frente sobre essas predições, certo, como elas são trabalhadas. Mas esse gráfico aqui ele traz tanto a realidade como a predição, mas desse número acumulado de casos que vem acontecendo, né, dia a dia. aqui eu já mostro uma informação que para a COVID, quem já trabalha no sistema de vigilância, né, talvez enxergue como novo, que é o número de recuperados. Então, geralmente, a gente tinha muitos números até então de casos confirmados das doenças, casos suspeitos, investigados. Então, nos boletins epidemiológicos, a gente tinha muito dessas informações já encontradas. O que a gente não tinha era essa informação que seriam os recuperados, né, que qual é essa necessidade, qual é o objetivo da gente enxergar esses recuperados? É verificar que a gente pode estar tendo ou uma forma grave da doença, né, uma letalidade alta, e aí se eu tiver muitos recuperados, eu estou enxergando que talvez essa letalidade minha seja baixa, como também é identificar o número de pessoas que hoje, como a COVID, a gente não tem o entendimento total dela ainda, né, principalmente em relação à imunoproteção. Então, a gente não sabe se aí a gente vai estar, né, se nós tendo uma imunoproteção após adquirir a doença, mas tem o entendimento que a maioria das doenças virais a gente sim adquire, então, possivelmente, esse número aí que a gente verificar, a gente tem uma população, né, que a gente tenha e já está se recuperando, ou seja, já pegou, né, já teve a doença, já criou essa imunidade que a gente ainda precisa estar enxergando através dos estudos, se realmente há essa conferência ou não, também é um fator positivo. Então, o que é que hoje a OMS, tanto ela define como recuperado, que o Ministério também acabou aí definindo como recuperado. Então, recuperado, ele coloca que é aqueles que tiveram dois resultados negativos para o COVID, né, com pelo menos um dia de intervalo. E nos casos leves de COVID-19, a OMS estima que o tempo entre o início de infecção e a recuperação dure até 14 dias. Já o Ministério, ele coloca pacientes com infecções mais graves que foram internados e passam por novos testes para identificar se o vírus continua ativo no organismo. E aí, os pacientes com casos leves que entram na conta de recuperados quando não apresentam mais os sintomas após os 14 dias do início de infecção. Então, a OMS, ela coloca uma definição mediante a, como orientação para o mundo todo, mas o Ministério, ele vai colocar dentro da sua realidade. O Ministério, ele acabou tendo a orientação de os casos a serem realmente realizados o teste são os casos graves, né? Então, os casos mais leves, inicialmente, aí a gente tinha, que era para a orientação, era ficar em casa e isolamento. Então, não tinha tantos testes para poder serem oferecidos, né? E a gente conseguir fazer o diagnóstico da população como um todo. Então, a gente acaba enxergando que esses recuperados, ele tem essas definições e eu posso classificar ele mediante a atuação da vigilância. Então, esses casos que vão estar em isolamento domiciliar, como é que eu vou ter essa recuperação dele? A vigilância epidemiológica municipal atuante dentro dos municípios, elas estão fazendo esse monitoramento de todos os pacientes suspeitos, né? A identificação, se está evoluindo para a tomatologia grave ou até mesmo se aí já houve após o período aí que está colocado, né? de cubação de 14 dias, se eles já estão aí recuperados. Então, a gente começa a contabilizar esses números aí e aí é de extrema necessidade a acessibilidade e a atuação da vigilância epidemiológica, ok? E aí vem a questão dos indicadores que a gente acaba utilizando, né? Para melhor trabalhar esses dados. Inicialmente, eu trouxe os números. Quando eu trago um número, eu trago números absolutos. Números absolutos, eles mostram a realidade, tá? Mas eu não consigo usá-los a nível de comparação. Então, eu não consigo comparar, a exemplo, é um estado do outro só apenas com o número absoluto, porque isso me traz uma ideia de população, então, é uma informação de extrema necessidade, que eu saiba que a população de risco é essa. Talvez a população de São Paulo, ela seja, ela é bem maior do que a de Pernambuco, né? Então, a gente vai ter uma discrepância em relação aos resultados. Então, tudo isso é de extrema necessidade que eu trabalho em cima de indicadores. Então, indicadores esses que um dos, né? O principal, na verdade, que usamos para estratégias de doenças novas, e doenças até então que a gente tem que agir de forma rápida e a gente consegue correlacionar doenças de fase aguda, né? Que são, aqui é a incidência. Então, existe a taxa de incidência, né? Ou densidade de incidência, que pode também ser chamado, ou a incidência acumulada ou a proporção de incidência. Então, levando em consideração que essa incidência ela vai trabalhar sempre com os casos novos, tá? Que estão sendo diagnosticados, no caso COVID que estão sendo confirmados, e eu vou estar sempre dividindo, né? Colocando em um denominador, que vai ser aí ou a totalização de todos os casos, ou até mesmo aí a totalização da população. Quando eu estou trabalhando taxa, né? E incidência, geralmente a gente vai colocar o número total daquela população que eu estou trabalhando. trabalhando, trabalhando. Então, com isso, eu consigo basear, né? Vamos dizer assim, a nível de comparar as regiões e dizer o nível de risco de infecção. Então, vamos dizer que eu tenho em Pernambuco, talvez, vamos dizer, para cada 100 mil habitantes, vamos supor que eu tenho 200 pessoas que podem não adquirir a doença. E aí em São Paulo eu tenho a mesma informação de 200. Então, eu tenho como comparar isso porque eu coloquei embaixo, né? coloquei em um denominador um cálculo de população total de risco. Então, a gente acaba equilibrando a fórmula, equilibrando o dado e consiga fazer comparações. Tá? E a questão de outro indicador que é bastante utilizado. Aqui, certo, só voltando. Aqui é um exemplo de um gráfico de incidência. Então, eu tenho aqui, lá do Rio Grande do Norte, né? O boletim deles, eles trazem um gráfico que ele mostra tanto a incidência como ele mostra a letalidade. Então, duas informações. Então, vejam a incidência aqui, né? Que ela vem crescente ao longo aí do tempo, né? dos dias. E aí, a gente verifica que essa incidência aqui, ele faz um cálculo para 100 mil habitantes. Então, ele diz que para cada 100 mil habitantes eu vou ter um risco de contaminação a esse nível, né? Que está sendo um nível crescente. Então, as estratégias elas precisam ser efetivadas para eu diminuir esse risco. Então, taxa de incidência quando a gente trabalha, a gente trabalha o risco do acontecer. Então, é onde a epidemiologia trabalha com hipóteses, né? Eu gosto bem de destacar isso e a gente mostra que a gente consegue trabalhar de forma antes do fato acontecer. Então, se eu sei que eu tenho um risco elevado, eu tenho que criar estratégias específicas para que eu consiga diminuir esse risco. E eu só vou ver essa diminuição acontecer se essas estratégias começarem a funcionar, tá? E serem efetivadas. Então, a gente tem muito aí dessa comparação, né? E esse uso da incidência aí de forma muito clara e de forma bem importante. E tem um outro indicador que é a prevalência. A prevalência, no caso, que a gente está trazendo o COVID, ele não é tão aplicado, tá? Porque a prevalência geralmente ela é usada para doenças, né? Ou morbidades, que aí são doenças até então crônicas. Porque eu vou ter como fazer um mapeamento de pessoas que estão sendo casos novos, né? Que estão diagnosticados, como também pessoas que estão doentes. Então, é um montante de pessoas como a COVID geralmente ela tem um período, né? Do adoecimento e ela tem um período aí que a pessoa vai ficar melhor, vai ficar recuperada, como a gente está denominando. Então, ela não vai entrar no meu cálculo de prevalência. Então, para esse caso, geralmente a gente não utiliza tanta prevalência, tá? Mas eles são utilizados sim também com a forma aí de verificar, né? Se o indivíduo, dá o risco do indivíduo ficar, estar doente, na verdade, nem o ficar, ficar a incidência, ou estar doente, tá? Então, aí tem a questão da incidência, é fundamental para analisar a ocorrência de novos eventos na população e seus fatores associados e a prevalência é fundamental para planejar e organizar os serviços dos recursos existentes e adicionais se necessário. Então, é algo que já existe, já é visto, né? Visualizado e eu preciso criar estratégias políticas em si. E aí vem, trouxe a questão, como eu já tenho falado anteriormente, aí mais detalhando, a letalidade, né? Então, a gente viu uma discussão muito grande de letalidade desde o aparecimento da doença lá na China, que havia um índice, uma taxa de letalidade elevada para populações específicas, principalmente em faixas etárias, e aí a gente começou a comparar a letalidade da doença com outras doenças. Eu lembro, assim, bem claramente no início da pandemia que alguns alunos me questionaram, né? Sobre o que estava acontecendo. E aí eu acho que como a maioria das pessoas, né? Que não estava tendo a noção da proporção que o que seria essa doença, começou a meio que dizer, ah, é uma letalidade baixa, taxa de 2%, se a gente for comparar com outras doenças, outras doenças são bem maiores, né? Então, tudo da fase inicial que a gente ainda não conhecia, né? O perfil, a gente não conhecia realmente como era a taxa de letalidade própria da doença. Só de eu conhecer depois. Então, a gente começa a identificar que há uma necessidade de eu calcular essa taxa sim, mas a nível de comparação também tem outros fatores de interpretação disso. Então, se eu começar a comparar uma taxa de letalidade, exemplo, de um país para outro país, eu tenho que ter vários fatores relacionados. Primeiro, como é que está sendo a confirmação de casos desses países? É da mesma forma? Por que eu digo isso? Porque a fórmula para eu calcular a letalidade é o quê? É o número de óbitos pela doença sobre os casos da doença. então, esses casos aqui, ele depende de fatores de definição de casos e confirmação dos mesmos. Então, se eu tenho um país que ele tem uma disponibilização maior de teste rápido, para a população inteira, vamos supor, ela está testando todo mundo. Então, desde casos leves a casos graves. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter um número muito grande de casos da doença e eu vou ter um número lá em cima de mortes. Então, quando eu vou fazer a divisão, a gente vai ter uma diluição desses óbitos dentro dos casos confirmados e, consequentemente, minha taxa de letalidade pode diminuir. Como, ao contrário, também. Pode acontecer que eu não tenha falta de teste, não tenha teste suficiente. Eu defino aqui só uma população específica que vai realizar o teste e a confirmação e aí, consequentemente, eu vou ter um número bem menor de casos. Então, com esse número bem menor de casos, a gente vai ter um número de óbitos lá que está sendo específico, mas, quando eu for calcular, minha taxa de letalidade vai estar lá em cima, mas por conta desse número de casos confirmados que eu tenho um pouco. Então, a gente sempre tem que visualizar como é que está sendo a realidade desses locais a nível da gente conseguir criar meio que segmentos de comparar. o que está acontecendo dentro das regiões. Então, a gente tem que ter essas noções. Então, taxa de letalidade é legal a gente estar utilizando? É a nível realmente se eu tiver uma forma de detecção desses casos legal, oferecendo testes e aí eu conseguir realmente verificar que isso está tendo alinhamento de todos. Então, se eu quiser comparar estados do país, eu tenho que saber se a definição de casos está acontecendo da mesma forma para todos os estados e se a disponibilização de testes também está sendo para todos os estados. Aí sim, eu vou ter um número balanceado de casos porque eu estou realmente sensibilizando os profissionais para a coleta e vou ter um número de óbitos que a gente vai ter sempre existindo de ante as ocorrências. Aí sim, a gente vai conseguir ver as letalidades de forma muito mais clara. Então, aqui basicamente esse gráfico mostra essas letalidades. No começo se usou bastante gráficos de letalidade, mas se vocês verificarem nos últimos meses para cá, já pararam de usar tanto gráficos de letalidade, já por conta dessas dificuldades no próprio diagnóstico, na própria oferta do teste. Então, a gente sempre tem esse processo de dificuldade. Então, aqui é uma comparação como é que o estado de São Paulo, como é que a cidade de São Paulo está testando e como é que também o mundo, os outros países testaram. Então, será que eu consigo comparar a letalidade a esse nível? Então, sempre a gente vai estar se perguntando diante dessas informações que acabam chegando e a gente acaba enxergando. E tem os gráficos que servem de comparações, como o anterior comparou a letalidade, mas isso aí já está comparando casos, número de casos em si. Então, a gente vê vários gráficos, várias formas, formatos de como aí eu consigo comparar determinados países, estados. E aqui, no caso, esse é o Brasil, comparações de vários estados. Então, a gente vê aqui, como eu falei, aquela questão, o número absoluto é totalmente, muitas vezes, um dado ruim vamos dizer assim, a nível de comparação, a gente conseguir para comparar. Então, aqui, eu tenho São Paulo com o número de casos lá em cima. Só que a gente for pegar a população de São Paulo, é a população maior que a gente tem dentro do país, e se for comparar com outros estados. Então, consequentemente, a gente vai ter um número muito alto de casos aqui no estado de São Paulo. e aí a gente vai ver outros estados aqui, também em grande quantidade. Acho que segundo está Rio de Janeiro, aí depois vem, estava Ceará, depois Pernambuco. Aí sim, a gente acaba identificando, Nordeste, população Pernambuco, população Ceará. Aí o Pernambuco acho que tem mais do que Ceará. Então, como é que a gente vê essa proporção crescendo no Ceará desde o início? Então, sensibilidade, mas também oferta de teste, todas aquelas questões que a gente falou anteriormente, tá? Então, a gente sempre está tendo cuidado ao interpretar o número de casos total, ok? Então, para mim mesmo, enquanto epidemiologista, eu acho que o gráfico que a gente melhor consegue a nível de comparação é o de incidência, tá? Porque a gente consegue aí fazer esse equilíbrio com a população que a gente está, esteja lá encontrando. Bom, número de casos é importante? É. até mesmo para a gente ver como é que está a proporção, né, das pessoas aí se infectando dentro do território, mas não a nível de comparação. E aí, mais uma vez, né, aqui a nível de comparações de países, então a gente tem lá Estados Unidos com mais de um milhão e meio de casos confirmados, eu acho que isso aqui foi ainda do mês passado, e a gente identifica aqui o quê? Esse dado aqui, né, de casos infectados, aí tem Brasil com 330 mil, que comparação é essa? Será que a população, a população dos Estados Unidos é bem maior, né, do que a do Brasil? Então, eu posso fazer a nível de comparação a esse nível? Posso comparar também o número de óbitos com essas populações, né? Então, para óbito, o que seria mais adequado de comparar? Taxa de mortalidade, tá? Que também vou estar colocando dentro da população que vai correr o risco do óbito. Letalidade, a mesma coisa, né, depender aqui na letalidade como é que é a definição dos casos, né, até, tipo, dentro do próprio país mesmo, como é que ele define os casos de óbito, também tem isso, e dizer que é óbito por COVID, né, eu vi algum estado que estava falando da possibilidade de alguns casos não serem nem testados para COVID, então, casos suspeitos que venham óbito e não serem testados, e aí colocar uma outra, outro SID, outra causa de óbito na declaração dele, então, isso tudo, né, acaba trazendo que essas informações, esses dados que são colocados, qual é a confiabilidade disso, né, qual é a forma que eu posso ser interpretada melhor, com mais clareza. E aí tem gráficos também, né, figuras, na verdade, que traz a forma de como vem a distribuição da doença, então, é bastante importante, principalmente, quando eu olho, não para o meu território apenas, mas para a abrangência, né, uma abrangência maior, né, geográfica, então, eu vejo como é que começa uma doença a surgir, por onde, né, então, a gente vê claramente aqui no nosso estado que a doença, ela se concentra na região metropolitana, mas, se vocês notam, eles começam a ter, é porque eu acabei não colocando gráficos a nível de comparação, anterior, né, do início da pandemia, como o que a gente está hoje, mas, se vocês, se a gente pegar uma comparação, a gente vai ver que está começando um processo de interiorização da doença, né, então, aqui, a região metropolitana criou a estratégia, na verdade, o governo criou a estratégia de fazer lockdown, a gente fechou tudo, para quê? Para que a doença, ela não conseguisse também ao nível de se propagar para o interior, né, então, ela está se concentrando aqui também, claro, que aqui é um número absoluto, então, claro que aqui vai ter uma grande população muito maior, tá, mas a gente começa a enxergar que ele já está começando a ganhar um processo de interiorização e ainda tem ainda cidades, tá, que aí é uma coisa bem importante também destacar, que não tem casos, né, ou se tem, são muito pouco e são, muitas vezes, cidades que estão próximas de outras cidades que têm casos, então, o que é que tem que ficar? O alerta, né, principalmente o alerta para a vigilância, identificação desses casos, suspeitos, né, fazer a confirmação de eu ter o dado em si e conseguir enxergar isso de forma mais clara, certo? E aí vem os estudos de predição, né, bem questionáveis, né, esses estudos, eu fui tentar me aprofundar um pouco sobre estudos de projeções e de predição, projeções, eles muito somam, alguns artigos, eles trazem como palavras sinônimas, alguns outros, eles trazem também diferenciações, tá, então, a projeção é como eu já vivi, já tinha, já, como já tivesse vivido algo e eu conseguisse enxergar como é que isso poderia acontecer, tá, mediante a um cenário que já foi visto. A predição é esse cenário ainda que a gente não viveu, então, é o inserto do incerto, vamos dizer assim. Então, a gente tem estudos de predição aparecendo, né, mostrando aí se caso as medidas de controle elas não sejam efetivadas, o que é que a gente espera, né, de casos que possam vir a acontecer. E aí, a gente precisa entender a história natural da doença, precisa entender todo o movimento que a doença pode fazer, né, para que a gente possa vir a ter esse número de casos bem elevados. Então, eu vi estudos logo iniciais, né, de projeções, de predições, mostrando que algumas cidades, alguns estados ia ter cem quantos mil, né, adoecimentos, cem quantos mil mortes, que acabou não acontecendo. Aí vem algumas pessoas que não entendem desse processo, aí diz, ah, tá vendo, cadê? Você não disse que ia acontecer e não aconteceu? Mas por quê? A gente precisa identificar as medidas que foram feitas. Eu consegui controlar, eu consegui a um nível aí de a gente não conseguir aumentar esse número de casos, né, então isso tudo aí é elevado em consideração, né, então a gente vê que os estudos de previsão é baseado no número de casos totais e o número médio de pessoas que cada contaminado possa ter contato, né, considerado que dado contato com alguém contaminado, há uma propriedade de uma pessoa saudável contrair a doença. Então é a propagação da doença, né, se eu sou contaminado, começo a contaminar outras, outros, outros e outros, e aí mediante o processo de transmissibilidade da doença, a gente acaba tendo aí um número estatisticamente, né, realizado e feito para poder identificar essa previsão. Esse gráfico aqui eu gostei bastante, que foi até do plano de contingência aqui do Estado, né, que foi lançado de contingência, não, desculpa, de convivência, né, que foi lançado segunda-feira, e aí ele traz, né, um estudo de previsão, né, o que é que é esse? O Estado de Pernambuco não tivesse realizado nenhum tipo de controle, nenhum tipo de estratégia, o que é que a gente ia esperar em números. E aí ele coloca, né, esses números variarem aqui, essa curva, né, acima e abaixo seriam os possíveis fatores, né, de erros aí, né, para mais ou para menos. E aí usando a estatística. E aqui é a nossa realidade. Então a gente conseguiu, lembram no começo, né, vamos ter que achatar a curva. Então a gente conseguiu sim achatar a curva mediante as estratégias que foram feitas de isolamento, né, social. E mais ainda, a gente está começando a enxergar também, né, um número de casos também diminuir nesse período agora nos últimos 15 dias, que é um reflexo do lockdown que teve, né, aqui nas cinco cidades da região metropolitana. Então a gente acaba também tendo esses resultados sendo mostrados aí através desses números. e aí vem uma outra informação que eu achei bem interessante fazer para vocês, que é a questão do número de óbitos, né, que está sendo contabilizado diariamente e que está sendo divulgado diariamente. Então, muitas vezes eu recebo mensagem, aluno, parente, algum amigo me questionando, né, Marcos, foi tanto óbitos assim, o que está acontecendo? Eu acho que esses últimos três dias, né, mais de 100 óbitos, realmente está acontecendo esses óbitos todos nessas 24 horas, a gente tem que levar em consideração que esses óbitos, para serem óbitos confirmados por COVID, eles precisam ser testados, precisam realizar o teste, precisam fazer a confirmação. Então, essa confirmação depende do resultado do laboratório. Então vamos dizer que eu tive tantos óbitos naquele, há três dias atrás, mas houve uma coisa que o LACEN, que é o Laboratório de Saúde Pública, que está fazendo esse trabalho, o trabalho está sendo imenso, né, a carga de exames para poder realmente trazer resultados está sendo imensa. Então a gente sabe também que demora um pouco para realizar esses testes, óbito está sendo realmente objeto, né, de prioridade no resultado, mas vamos dizer que naquele dia houve tantos resultados que saíram e desses tantos resultados foram de 100 óbitos. confirmados, mas esses 100 óbitos que podem ter acontecido em dias anteriores, tá? Então a gente aí leva em consideração isso aqui, anteriores, tá? Então a gente aí leva em consideração isso aqui. Aí isso aqui sim eu achei bem interessante, né, esse gráfico aqui abaixo que ele está lá dentro do boletim, né, da vigilância do Estado, então o boletim ele coloca lá o número de óbitos possibilidade confirmados para a COVID segundo data de falecimento. Então, isso aqui é a data de falecimento. Então aqui realmente é o número de A do dia que a pessoa morreu, né, então que veio a óbito. Então aqui a gente consegue enxergar que há um período, né, que a gente teve um número de óbitos maior, mas depois a gente vem diminuindo. Que isso também pode ser um reflexo do número da abertura de leitos, né, o Estado, ele fez um movimento imenso, né, eu digo isso porque estou dentro, né, do processo aí da central de regulação de leitos, então a gente fez, está tendo um trabalho imenso de abrir leitos de enfermarias e UTIs, para que realmente a população, ela tenha esse acesso e ela realmente a gente consiga diminuir esse número de óbitos, né, então isso aí também pode ser um reflexo dessa abertura de leitos que a gente fez acontecendo, né, nesse último mês, agora de maio, o número foi muito alto de leitos que foram aí abertos. Então a gente vê, né, a progressão tendo uma tendência de diminuição, né, tanto dos casos como dos óbitos e aí mediante as estratégias que são realizadas. E aí, para a gente finalizar, tá, eu trouxe aí erros, na verdade é um erro específico, mas aí existem vários erros, o excesso de dados que podem confundir, né, as pessoas, então eu falo a população em geral que está lendo o boletim, então ela pode se confundir quando você tem um excesso de informação em um boletim epidemiológico, um boletim epidemiológico, ele precisa ter informação objetiva, clara, principalmente para as pessoas que não são da área, tá, ter um entendimento legal, adequado. e um erro que pode ter estratégias políticas sanitárias bem diferentes, né, quando esse erro existe. Então, isso aqui é um caso, foi o caso que aconteceu, né, quando o Ministério da Saúde, acho que foi logo no começo de abril, que o Ministério da Saúde declarou que houve um erro sobre o primeiro caso de coelhidos no Brasil, então na coletiva lá ele falou que o primeiro caso lá foi digitado, veja, houve o caso, né, em Minas Gerais, foi a suspeita, foi lá, colocou no sistema, confirmou para a COVID, mas a pessoa que digitou, eu acho que aí acabou errando na digitação do sistema e colocou que o caso foi de janeiro, como o início dos sistemas foi de janeiro. Então, começou a ter um, que é o Ministério da Saúde, quando ele divulga os dados, ele divulga a partir dos municípios, que os municípios que colocam inserem no sistema a informação, então foi divulgado, aí acaba saindo, esse no Ministério, um caso em janeiro. Aí começaram a dizer, né, então desde janeiro tem a doença no país, que não foi diagnosticado, estava cobertando por conta do carnaval, então havia diversos movimentos, né, que podem ser criados, políticos, sanitários, diante de uma situação dessa, tá, de um erro, uma digitação, ou um erro numa data, na informação que ali, ela é prestada. por isso que a vigilância tem que ficar, né, sempre aí, atenta, né, fazendo seu papel realmente do que é que está sendo identificado. E aqui eu trouxe um, vários, né, boletins, na verdade, com uma polícia, eu digo assim, né, então imagine você pegar um boletim desse, como um da cidade de Timóteo, né, e a gente vê várias informações, então quem lê um boletim desse vai dizer, meu Deus, o que é isso? Investigação, investigação, tem tantos confirmados, tantos, é, tantos confirmados, não, tantos internados, aí do internado em investigação, aí do descartados, então ele traz um monte de informação que muitas vezes não é tão relevante assim, é relevante muitas vezes para a vigilância, fazer esse monitoramento interno para as condutas a serem efetivadas, tá, mas para a população, será que isso é interessante? Posso confundir, eu posso, de lançar de uma forma de uma estratégia política da informação, mas que isso, se eu tiro no pé e acabar saindo erradamente, tá, então a gente tem que ter realmente noção do que é necessário ser colocado, né, a nível de informação, de forma clara, de forma objetiva, e que as pessoas ao lerem, né, um boletim, ao interpretar um dado desse, saibam que é realmente o que está acontecendo, né, a gente não, a gente tem que trabalhar com o processo de transparência, já foi questionado por diversas pessoas que não são da área da saúde, amigos e familiares, a me perguntar, esses dados são reais, né, esses dados realmente, é, está sendo divulgado, o que é isso, realmente é, e a gente tem que procurar as fontes, tá, então a gente, hoje está vivendo um exadelo de fake news, dados, né, vamos dizer assim, e a gente precisa saber as fontes de onde essas informações elas estão sendo extraídas, e se elas são extraídas de fontes seguras, mas que elas sejam copiladas, que elas sejam divulgadas de forma mais clara e objetiva, tá, então aqui também eu coloquei isso aqui, que foi um exemplo que eu acabei puxando na internet, e achei que era um estado onde cada cidade tinha um boletim diferente, né, com a informação diferente, então o estado ele decidiu padronizar os boletins, quais informações que deveriam ser colocadas, que eu acho que é uma estratégia bem legal, porque acaba aí padronizando a informação que o estado dá e que os municípios também vão dar, né, para não ter essa questão, ah, porque o município está escondendo os casos, né, ou até mesmo o estado está escondendo os casos, porque isso eu não estou enxergando no boletim do estado, não estou enxergando no boletim do município, então é uma padronização legal que seja feita, né, então, é basicamente isso, né, que aí, acho que nós, nós três, né, acabou aí escolhendo para trazer para vocês, né, meio que uma forma da gente facilitar o entendimento das informações que chega à população e a gente se coloca à disposição para qualquer dúvida, qualquer questionamento que venha a ter. muito obrigada, professor Marcos, Ketley e Mauricéia, nossa, quantas informações esclarecedoras, e isso tem sido aqui também no chat mencionado pelas pessoas que estão nos assistindo, gente, assim, eu aprendi bastante com vocês agora aqui, né, porque a gente acaba sendo bombardeado de informações realmente, por diversos tipos de mídias, olhando diversos modelos, boletins epidemiológicos, não só olhando para Pernambuco, né, como a gente está vivenciando uma situação mundial de pandemia, né, como o professor Marcos trouxe os conceitos no início, então a gente fica realmente, assim, olhando em dúvida o que é de fato real, o que acontece mesmo, e aqui vocês trouxeram com base em evidências científicas, e com certeza, de uma forma muito esclarecedora, para a gente compreender que esses dados, eles, quando são descritos da forma correta, né, como vocês trouxeram, eles, com certeza, eles norteiam o processo de trabalho na rede de atenção à saúde, então, as pessoas que estão aqui ao vivo com a gente, fiquem à vontade para enviar comentários, dúvidas, tá, mas me chamou bastante atenção algumas coisas que vocês trouxeram em relação ao trabalho articulado que precisa ter, né, dos profissionais que estão na assistência, fazendo a notificação, e esse registro chegando para a equipe de vigilância e isso gerando uma informação de qualidade, né, uma informação que nos garante confiança nessa interpretação. e também, professor Marcos, esses modelos de boletins epidemiológicos, assim, com muita informação, acho que assusta muito também, né, a gente, num cenário de pandemia, já, naturalmente, já fica muito afetado em relação, emocionalmente, em relação a nós e aos outros, e, de repente, a gente fazer um boletim desse, com tanta informação, assusta, com certeza, por isso que é muito importante a gente respaldar a nossa prática, produção do cuidado, respaldar em evidências científicas, e foi isso que vocês trouxeram para a gente, eu vou ler alguns comentários, e depois eu até convido a professora Magali, se ela puder abrir a câmera também, que é a coordenadora da residência que Ketli e Mauricé fazem parte, mas eu quero, antes, dizer a vocês que as pessoas que estão nos assistindo estão parabenizando, né, a apresentação de vocês, então, a Alessandra referiu muito esclarecedor, a doutora Ana Carolina, que é médica aqui da atenção primária da SES, né, da gestão, ela referiu muito interessante, a interpretação desses dados é confusa mesmo para quem não lida com isso todo dia, gostei, voltem com mais algum tempo para nos atualizar, então, olha aí, gente, vamos marcar outro dia para vocês voltarem, e, na verdade, assim, é um conteúdo necessário a gente abordar aqui, né, a gente está trazendo muitos, muitas, muitos diálogos sobre covid e os cuidados que a gente precisa manter, por exemplo, na atenção primária, mas saber interpretar esses dados é fundamental, como o professor Marcos falou, não só para quem é da área da saúde, mas para o usuário que está dentro de casa, que está seguindo essas normas de distanciamento, para poder também sentir, ai, será que está melhorando? Será que isso vai passar? Então, esses dados nos passam, de certa forma, o que é que pode acontecer no futuro, né, claro que, assim, tem coisas que são instáveis, como vocês referiram, porque depende muito de um conjunto de registros, tem todo um contexto, né, até gerar essa informação. Então, vamos ver mais comentários, a Rosário falou parabéns pela iniciativa da equipe da teleeducação e os esclarecimentos de Ketley, Marcos e Mauricéia. Professora Mariana, que é professora da UFPE CAVE, é tutora da residência de saúde da família, enfermeira, ela referiu excelente, parabéns a todos, muito esclarecedor. E também para dizer a vocês que a gente está com um público bastante interessante aqui de programas de residência, né, acho que Lília agora está me ouvindo, que é coordenadora também de residência no interior. E professora Magali, se conseguia abrir sua câmera? Não consigo, não estou conseguindo abrir. Então, você poderia ajudar, mas tem vontade para falar, professora. Ah, eu queria parabenizar todos, primeiro, as minhas residentes, nota 10, parabéns, foi muito esclarecedor, e assim, junto com o professor Marcos, né, porque elas são residentes e professores sanitários, epidemiologia, entrevista e tudo, e foi, assim, muito complementar, esclarecedor, sabe, foi muito interessante, realmente, não é minha área de trabalho direto, mas foi de um nível realmente excelente, viu, parabéns à Tatiana pela, por essa iniciativa, pelo convite, tá certo, e a gente ficou muito feliz em poder participar e contribuir um pouco, porque acho que a partir desses dados epidemiológicos, que a gente consegue entender a pandemia como um todo, e não simplesmente, tá certo, só da parte técnica e científica e do cuidado, acho que tudo é muito complementar, né, a gente tem que entender o todo para saber a situação real, né, do que está acontecendo, viu, foi, tô muito feliz, viu, parabéns a todos aí. Obrigada, professora Magali, professora Magali é coordenadora da residência, né, de infectologia, professora da Universidade de Pernambuco, foi minha professora na graduação. Muito linda, nota 10 você, vamos ter muitas parcerias juntas, nota 10, viu, Thalita, você é muito especial, né, professor, gostei muito também, viu, você explanou, explanou muito bem, viu, muito objetivamente e de uma forma muito clara, que é de uma temática muito difícil, é se as meninas, então nem se fala, né, porque para elas foi um desafio muito grande, né, eu tô muito, assim, orgulhosa, viu, dessa palestra das meninas e você e desse momento em si, né, pronto, obrigada aí, continua. Professor Marcos, Ket e Mauricé querem comentar a fala da professora Magali e, eu quero agradecer, né, também a oportunidade de ter participado dessa web palestra e o interesse também do público, né, conseguir compreender como é que esses dados são compreendidos, analisados, registrados, notificados, entre vários outros aspectos. e eu também quero agradecer todos os residentes lá do Oc, né, da Infecto e de Onc, que eu vi que marcaram presença, a minha coordenadora, Magali, e hoje, para mim, foi de muito aprendizado com o professor Marcos, nossa, show de bola, parabéns, professor, gostei muito, e é isso, quero agradecer a oportunidade, que isso, para mim, tudo é novo, então, assim, estou aprendendo muito com vocês. Obrigada, Thalita, e é isso, gente. Obrigada. Eu que agradeço, né, que agradeço estar aqui participando, né, com vocês, dividindo um pouquinho, né, do conhecimento, e facilitando, né, quando o Thalita me convidou, né, aceitei de imediato, porque eu vi o quanto era difícil, o quanto era difícil, na verdade, não só os profissionais, mas aí, população como um todo, né, o usuário, ele saber o que é que está acontecendo, né, então, muitas vezes, criticar certas atitudes e não saber o porquê, né, das informações que estão lá sendo colocadas, que informação é essa, né, então, a gente, muitas vezes, trabalha um número lá, então, aquele número, como a gente tende a falar, aquele número são vidas, né, então, esse número que a gente acabou falando aqui, várias vezes, eles são vidas, e são vidas que realmente a gente precisa cuidar, e precisa realmente traçar estratégias para que a gente possa proteger, né, as pessoas. É verdade, professor Marcos, mas nós, que agradecemos, eu aqui representando a equipe do Núcleo Pela Saúde, né, a gratidão é toda nossa de poder contar com vocês e trazer uma temática dessa, assim, como a professora Magali referiu, não é uma temática fácil, é complexo, a gente precisa ficar muito atento, essas são nuances, né, de dados, e que a gente não tem costume de estar olhando para isso no nosso dia a dia, especialmente quem não é da área da saúde. se alguém tiver alguma dúvida, certo, gente, pode enviar, mas eu estou transmitindo aqui para a Cat, Marcos e Maurício de Céia, que vocês estão me enviando muitos parabéns. E aí, eu vou lhe dizer, Sandra enviou parabéns para vocês, Sandra é do Cabrobó, é servidora da TES, e Francisco, que bom, Francisco, tive que encontrar aqui de novo, Francisco é de Mato Grosso, da USF Beija Flor, ele sempre tem participado aqui das nossas webs, e ele enviou uma mensagem para vocês, muito grato pelos esclarecimentos, embora o cenário hoje seja meio diferente aqui, ele se refere a Mato Grosso, né, em relação ao de vocês, vejo que os problemas não são tão adversos aos que vocês enfrentam, principalmente com relação ao que é alimentado nos sistemas, e qualidade desses dados, que são veiculados de norte ao sul do país. Então, acho que o professor Marcos trouxe isso muito forte na fala dele, né, o quanto que esses dados, a forma como esses dados, eles são publicados, não só no Brasil, mas olhando para o mundo, e a forma como eles são mal interpretados, muitas vezes, por diversos veículos midiáticos, né, que a gente tem na mão, é o celular, muitas informações que a gente recebe, por isso que é muito importante a gente se aproximar de um momento desse, assim, de um diálogo com pessoas como vocês, que estudam epidemiologia, infectologia, né, eu acho belíssimo, parabéns mesmo. E a gente recebeu, aqui, ó, Vanessa, as pessoas só estão enviando parabéns para vocês, gente, não tem perguntas, vocês foram muito esclarecedores, mas de fato foram. E aí a gente já vai finalizar, já chegamos no nosso tempinho. Para mim, tem sido assim, o momento de finalizar o web é um desafio, porque é tão bom estar aqui com vocês, nesse momento de distanciamento, né, que a gente não consegue ficar juntinho um do outro, fazer uma roda de conversas como a gente gosta, mas a gente tem utilizado essa ferramenta, né, para poder tentar se aproximar das pessoas, e a gente tem visto que tem sido muito potente. Por exemplo, a gente sempre tem nas webs aqui pessoas de outros estados, pessoas do interior de Pernambuco, e isso tem sido muito gratificante para nós, como equipe de telesaúde, né, fazendo, contribuindo de alguma forma com a rede de atenção à saúde e a população diante desse cenário tão difícil que a gente está vivenciando. Então, vou finalizar só com os comentários aqui do Fernando e da Alessandra, e a gente se despede, infelizmente. O Fernando disse parabéns pelo tema, pela explanação, seria interessante disponibilizar. Ah, Fernando, a gente vai deixar essa web disponível, sim, no nosso canal no YouTube. Está projetado aqui, ó, Telesaúde SES barra PE. Esse é o canal do YouTube do Núcleo Telesaúde, certo? Essa web vai ficar disponível lá, mas vai ficar numa playlist específica de programas de residências, porque a gente tem buscado se aproximar dos programas de residência e de uma forma diferenciada. Por exemplo, o professor Marcos, ele veio representando tanto a gestão, né, quanto a academia, como professor, e juntando as duas residentes. Então, a gente acredita muito nesse processo integrado de aprendizado, né, de aprendizagem, proporcionando aprendizagem de forma integrada mesmo. E a Alessandra, parabéns à Thalita. Obrigada, Alessandra, pela iniciativa, pois essas atividades de alta qualidade realizadas à distância fortalecem o papel do Núcleo Telesaúde. É verdade. Não sei de onde você é, Alessandra, mas muito obrigada pelo teu comentário. A nossa equipe, realmente, assim, é muito pequenininha, muita gente deve não conhecer a equipe do Núcleo Telesaúde aqui das séries. É uma equipe muito pequena, mas é muito integrada. E, especialmente, nesse período de pandemia, a gente tem realmente, assim, tentado dar o nosso melhor, né, com uma equipe que junta tecnologia com saúde e que, às vezes, a gente também está muito afetado com toda a situação que está acontecendo, mas a gente tem se esforçado para poder contribuir com vocês. Então, muito obrigada. Vamos enviar aquele abraço virtual, que é mesmo difícil, né? A gente procura os afetos de alguma forma, né? Então, enviando um abraço enorme para a Katelyn e a Mauricé e para as bebezinhas que estão nelas aí. são residentes, estão ambas em períodos diferentes de gestação, né? E o professor Marcos se tornou um grande parceiro nosso no Núcleo Telesaúde, né? Rapidamente aceitou esse convite tão desafiador e ele já foi convidado aqui pela plateia para as próximas datas. Então, eu vou ficar aguardando as próximas datas, tá, professor? Tá, gente. Então, a gente se despede. Um abraço enorme. Vamos continuar cuidando. E a próxima semana tem várias webs por aqui. Tá bom? Um beijo. Um beijo. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.